FACE IN YOUR FACE Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Vanderlei Oliveira E até hoje quero me dar um abraço pro Pedro Uh, o Pedro Pedro é o filho da Juliane Cunha Ele é de Barra do Choça Bahia Acho que eu acertei e falei o nome da cidade aí, Pedro Pedro, um beijão e um abraço do Pietro Natel pra você É, um beijo e um abraço do fã do seu coração, Pedro Que Deus abençoe vocês grandemente, Pedro A Juliane aí, ó Que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária Também nós queremos mandar um abração e um beijo Para o Josué, o filho da Zélia Tem dois aninhos, Pedro Diz que adora, é teu fã, cara Uuuuuh Eu vou mandar um abraço bem gostoso pra ele Isso, um beijo e um abraço bem forte, né, Pietro? Bem forte no fundo do seu coração Isso, que Deus abençoe você, Josué Deus abençoe você, a Zélia Olha, tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe vocês grandemente Gente, você chegou ao nosso vídeo Não vaza do vídeo sem deixar aquele like É porra, né, Pietro? Para avaliar o vídeo Isso, para avaliar nosso vídeo também Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Vai lá, aperta o sininho das notificações Para receber nossos vídeos Que seus apostados Isso, às nove horas da manhã Nós postamos um vídeo bem tapizeira Também deixe os comentários Vai lá no comentário da gente Dos vídeos E deixe um comentário que nem A Juliane, a mãe do Pedro E a Zélia, a mãe do Josué Que deixou um comentário bem tapizeira pra nós Legal? Também, Pietro Vai lá no meu Facebook e Instagram Que está na descrição do vídeo Ah, também eu estou fazendo TikTok Legal, gente Não deixe Vai lá na descrição Tem os links lá do Facebook Do Instagram Do TikTok Então, Pietro vai lá Curta a gente Assista Veja os vídeos topzera As fotos que nós colocamos lá Muito top Beleza? Bora pro vídeo, Pietro Mas ficou top Tchau! Eita lasqueira Olha lá Vixe Ligou Ligou Vem Qual que é esse, cara? O mundial Esse é o mundial? Aham Para dar uma brincadeira Brincadeira? Que brincadeira? Gambiarra Gambiarra De novo, velho Vai ser assim O que você vai fazer? Vou pegar lá no quarto as coisas O que você vai pegar lá, velho? Vai comer O que você vai fazer, velho? E as coisas que eu preciso O que você precisa? Ai, ai, ai O que você vai fazer com isso aí, velho? Você vai ver O que você vai aprontar, cara? O que você vai aprontar, Pietro? Não é o que eu tô pensando, hein, Pietro? Hã? Eita, caiu E deu certo? É, dá É, é pra dar, né? Mundial com mundial, né? Ah, galera Olha só o que eu tô O que você vai aprontar, porque é O que você quer que eu faça, velho? É difícil Como difícil É difícil Encaixa aí os plugzinhos Olha aí, ó Encaixa fácil Força Não quer encaixar? Eu ajudo isso aqui Tá Mas eu não sei, velho Tá bom Vou encaixar pra você Agora eu vou fazer uma coisa muito legal Que coisa legal? Agora é esse Ah, aí galera Ó Não pode dar um ventilador pro Pietro Ele desmonta o ventilador E ele fica colocando os outros aí, ó Ó, olha aí, ó Agora ele vai colocar A hélice daquele É Mundial Max Turbo Nesse aqui Esse ventilador aqui Esse aqui é Qual que é esse aqui? É um mundial normal? Eu nem sei qual que é esse mundial Esse aqui é um mundial Qual que é esse? Mundial normal daqui Branco Ele é Max Power 80 Ah, esse? Ah, o Max Power 80 Esse aí? Esse Só que esse daqui é diferente Esse daqui é o Max Power 140 watts É Só que ele é 180 watts 180 Liga ele antes pra mim Me vê como fica, cara Depois você coloca a capinha Olha aí, galerinha Olha Montamos um ventilador aí, ó Igual o que ele dava aquele Que tinha Ó, a vovó Neide Que tem um golzinho Esse aí, né Que é branco e preto Misturado, né Só aqui Só aqui Essa parte Já tá pink E aqui a hélice Acaba Aqui é o da frente Acaba do motor São diferentes São pretas São, é? É, daí Só isso daqui Só a base Que é branco? Aham Ficou show de bola, hein, cara Agora só Aí, Petro Já não precisa arrumar mais Aquele outro que tá estragado Vou deixar só neles O que você acha? Não, ele é um Saber que a gente vai arrumar aqui Nós vamos arrumar Eu não sei quando Mas vamos Consegue arrumar, não? Eita Tá difícil aí? Meu Deus do céu Mas o homem acha tudo difícil Por que você não encaixa aqui Primeiro, ó O que você tá fazendo aí? Aqui, ó Encaixa aqui, Lidão Ó Isso aí, pronto Agora você vai conseguindo Colocar o resto, ó Isso daqui Isso daqui Conseguiu? Encaixa isso daqui Tá difícil aí? Ô, sofrimento, hein? Ah Agora vai encaixar Daqui, daqui Por que você não coloca Primeiro as travinhas Nem tudo que é lugar primeiro Pra depois tentar encaixar, hein? Olha, já tá Aqui, ó Aqui tá fora, ó Aqui tá fora Eita, cai alguma coisa ali Aqui, ó Aqui tá fora, ó Arruma aí no lugar Que quando encaixar tudo No mesmo lugar Ela entra fácil, ó Pronto Embaixo Tá encaixado? Tá encaixado? Eita E vai sair Faísca dessa Caracuchinho de bola, hein, cara Teu invento aí, hein? Manda É, Max Power Qual que é o nome Desse aí, né? Power Max Power Black Black 40 lá Tá vendo? 40 lá na frente Black 40 Seis pás E piririm Pororom E parará Piririm Não, é Ah? É Seis pás Mais Vento 140 Tem que falar Esse mais vento Também, é? É É Mais Vento 140 É Isso aí Ficou Chup de bola Eu queria fazer uma coisa Fazer o que, velho? Queria trazer Um Pra ver Ah, não Errei Fiz uma Achar que esse daqui é o Max Power de verdade, né? Ah, esse não é Lembra que esse é mais fraco Nós colocamos No Nesse Mundial aí 80 Não sei o que 80 que é Eu nem sei o que é esse mundial aí Tá tudo preso Ficou Ficou bonito, hein? Vamos ligar Ficou bonito Aí, ó É Ficou bonito Olha aí, galera Viu como se arruma um ventilador, Pietro? Aham Bonitaço, cara Olha só Olha só Bonitaço mesmo, hein? Você e as tuas gambiarras, né, cara? É Eu faço todo tipo de gambiarras Faço todo tipo de gambiarras Ah, ficou show de bola, hein, velho Ficou show Que é? Eu tive uma ideia de fazer Você botar o Max Power Que a gente vai Dar arrumar ele Hum Diga Eu acho que a gente pode pôr aquela hélice Mundial que anda Sabe aquele mundial que anda? Mundial que anda? Aquele branco igual esse Só que com duas passas Ah, aquela hélice quebrada, né? Que você quebrou toda a hélice, né? É aquele ventilador que eu quebrei A hélice dele Que a gente arrumou É, aquela Você sabe que era seis passas aquela hélice? Eu sei Era igual a esse daqui É Era igual a essa Daí quebrou Ficou só com duas, né? É E daí eu quero falar Uma coisa pra você O que? Saber que esse mundial aqui, ó Ele é um mundial Que ele Ele é igual aquele Só que ele É diferente Porque ele tem três passas Em vez de seis Como três passas, cara? Isso aqui não tem três passas, não Você tem seis, não é seis? Não Não? Olha aqui a hélice dele Ah, essa hélice é dele? É Ah, legal É verdade, né, cara? É, ele é de três Parece um britânico Só que não é um mundial É Show de bola, hein, Pietro? Oh, Pietro Ele chega Você viu que ele ficou bem silencioso? Pelo que é verdade Tá bem silencioso Olha, não faz aquele barulhão imenso, né? Show de bola É isso aí, Pietro Ficou show de bola Esse ventilador que você inventou aí, cara Ficou legal Ficou bonito É isso aí, galerinha É isso aí, galerinha Se vocês gostaram do nosso vídeo E não esqueçam de deixar aquele like e porma, né, Pietro? É aquele like e porma É isso aí Nós estamos vazando Falou, Pietro Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau